O amor de Deus por nós é altruísta, abnegado e ímpar. E a única coisa que Ele pede de cada um de nós é que também venhamos a amá-lo com todo o nosso coração. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12, cujo tema é Quem ama, cumpre plenamente a lei divina. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo na preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós podemos agrupar os nove aspectos do fruto do Espírito, dos quais vimos estudando nesse trimestre, da seguinte maneira. O primeiro, os atributos que tratam do nosso relacionamento com Deus, que é o amor, a paz e a alegria. Também podemos abordar os que tratam o nosso relacionamento com o próximo, que é a longanimidade, benignidade e bondade. Os que tratam do nosso relacionamento com nós mesmos, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Porém, na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o aspecto do amor, ou seja, o amor como fruto do Espírito. A maior marca de uma igreja não é o seu conhecimento em teologia, não é o seu templo, não são as suas tradições, mas sim o seu amor para com o Senhor Jesus Cristo e para com o próximo. Entenda bem, nós sabemos que o crente, o cristão, ele precisa ser frutífero, não é? E sem esse fruto, sem esse fruto do Espírito em nossa vida, é impossível ser manso, é impossível sermos pacientes, é impossível ser longânimo, etc. Ou seja, todos os outros frutos dependem do amor. Uma das características mais marcantes do cristão é o amor. Deus é amor e quem não ama, diz a palavra de Deus, não o conhece. Quem ama a Deus, ama também o próximo, cumprindo então a lei divina. Quando falamos, irmãos, sobre a singularidade do amor, nós vamos começar pela definição do escritor David Lin, que ele fala algo muito importante sobre isso. A palavra grega ágape é mais frequentemente usada no tocante ao amor, ou seja, caridade, com grande lealdade, visto no seu grau mais elevado, como uma revelação da natureza própria de Deus. É o amor inabalável, concedido livre e gratuitamente. O amor é o âmago em cada um dos textos bíblicos, quando lemos, por exemplo, Romanos capítulo 12, dos versículos 9 a 21, 1 Coríntios capítulo 13, Efésios capítulo 4, versículos 25 e capítulo 5, versículo 2. Realmente, o amor ao princípio ético é a força motivadora e a metodologia correta para todos os ministérios. Sem o amor há poucos, pouquíssimos benefícios ao próximo e nenhum para quem exerce o dom. Os desentendimentos surgem e a igreja fica dividida. Sem o amor, as pessoas saem magoadas. O amor forma, irmãos, o alicerce para o ministério com os dons e o contexto em que estes devem ser recebidos e entendidos. É importante compreendermos que quando falamos do amor, todas nossas ações, se não estiverem alicerçadas no verdadeiro amor, não tem, não haverá valor algum, porque ele é o vínculo da perfeição. Confere Colossenses capítulo 3, verso 14. O amor é o cumprimento da lei, amados irmãos. Romanos capítulo 13, versículo 10. Logicamente que existem outras palavras que definem o amor, que é traduzida do grego. Como, por exemplo, eros, que é o amor entre os sexos, está no campo da atração física. Para falar de um relacionamento mais íntimo, marcado com beijos, envolvendo o corpo, mente e espírito, então se usa uma outra palavra no grego que é filos ou filia. Esse amor é desenvolvido na amizade, na atenção, na contemplação. Existe também outro termo que é o amor estoge ou estojé, pode ser descrito como o amor familiar. Mas em se tratando do amor ágape, a Bíblia de estudo pentecostal nos traz uma definição dizendo o seguinte, a definição da palavra caridade, que é do grego ágape, fala do que? Do interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada a querer em troca. Isto é muito interessante. Então, a palavra ágape, no original grego, para o escritor Jaime Snoic, ela significava hospitalidade para estrangeiros, virtude recomendada para contrabalançar um pouco a xenofobia. Pois a gente nunca sabe, o estrangeiro podia ser um deles em forma humana. Ora, a novidade cristã consiste nisto, todos são de casa, não existe mais estrangeiro. Cristo superou a fatalidade de uma tradição de ódio. Amados, diante desses conceitos, nós podemos dizer então que o amor ágape, ele é singular na vida do ser humano. Ele é, por exemplo, o modelo que deve ser seguido por todos nós, pois é o amor que vem de Deus. O amor ágape é o amor que vem de Deus. Quem quiser amar de verdade, basta tão somente tomar como padrão o amor de Deus. O amor ágape, ele serve como um reflexo divino no homem, ou seja, ele é como que se fosse o reflexo divino no homem. Pois, nós sabemos que Deus é amor, e quem vive nesse amor tem que ter um viver diferente para com o próximo. Ou seja, ele vai refletir na prática o amor que provará que, de fato, houve transformação na sua vida, transformação no seu caráter, e por isso grandes virtudes aí vão surgir. O amor ágape, ele exclui da nossa vida as meras aparências. Quem ama de verdade não faz pensando em si mesmo, buscando apenas louvores ou aplausos dos homens. Quem ama de verdade não tem uma fé apenas explicativa, intelectualista, como alguns teólogos, mas procura doar-se, trabalhar, esforça-se para querer ver o outro bem. Foi assim que o apóstolo Paulo, servo de Deus, procedeu, quando ele escreve a sua carta em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 7. Então, o amor ágape não existe máscaras, não existe meras aparências, pois seu fundamento é Deus, a sua realidade não pode ser dissimulada. Irmãos, o amor ágape, ainda falando dele, ele cria ambientes saudáveis, tá? Não há como se criar um ambiente saudável se os bons padrões não forem ensinados, isso é impossível. Paulo diz que o cristão recebeu a Jesus como ensino de como amar, ou seja, recebeu de Jesus o ensino de como amar. Por isso, de uma forma imperativa. Efésios, capítulo 5, no versículo 2, é interessante o que o apóstolo Paulo nos diz. Veja só, Efésios, capítulo 5, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim, Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Glória a Deus, glória a Jesus, o amor ágape, amados, fala mais alto do que extremas palavras. Isso é certo. O amor ágape, ele deve estar ativo na vida do cristão, pois a palavra de Deus nos ensina de uma forma clara e proposital, de uma forma específica, que nós devemos ter em nosso coração o amor ágape. Toda lei cumpre-se em uma só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse tema, irmãos, ele é plenamente desenvolvido pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 13, do versículo 8 ao 10. O que o apóstolo Paulo quer dizer em cada passagem, é que tanto o amor quanto a lei estão relacionados com a justiça. Elas não estão em conflito a este respeito. Então, como filhos de Deus, nós precisamos amar e evidenciar esse amor mediante as nossas atitudes e palavras. O cristão, o verdadeiro cristão, ele deve estar sobre a tutela do amor. O que é uma tutela? A tutela é um encargo jurídico de velar por, representar na vida civil e administrar os bens do menor, interdito ou pessoa desaparecida. Logo, ter um tutor significa ter alguém para amparar, para defender, para proteger. Fora da tutela do amor ágape, o amor divino, o crente, ele pode voltar às práticas da velha natureza, das velhas obras infrutuosas da carne. Sem o amor de Deus em nós, somos capazes de amar mais as trevas do que a luz. O amor, ele se torna em nossa vida um antítodo contra o pecado, porque quem ama não trai, quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não cobiça, quem ama não dá falso testemunho, ou seja, quem ama não faz nada que possa desagradar ao Pai Celestial. Se quisermos evitar as obras da carne em nossa vida, precisamos nos encher do Espírito Santo e do seu amor. O amor nos faz agir de modo cortês, de modo paciente, demonstrando ao mundo que somos discípulos de Cristo. O amor de Deus, acima de tudo, nos leva a obedecer a sua preciosa palavra. Lembremos-nos de que Jesus nos ensinou isso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, quem ama, obedece e vive de modo a agradar ao Pai Celestial. Que possamos colocar em prática, em nossa vida, este precioso amor. E lembre-se, o amor como fruto do Espírito faz com que eu queira para os outros aquilo que desejo para mim. Que Deus te abençoe e até a próxima. E lembre-se, o amor como fruto do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo.